Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho E hoje eu tô aqui pra mostrar uma casa pra vocês, tá inaugurando hoje Tá até rolando aqui um evento da construtora Eu vou filmar a casa pra vocês, vocês vão ver uma movimentação Mas são os corretores também já tirando foto, filmando Eu vim a pedido da minha corretora aqui, a Rosângela, tá? Pra fazer esse vídeo pra vocês Vou mostrar essa casa pra vocês, beleza? Vamos lá comigo? Pessoal, e muito importante que eu vou falar pra vocês Esse é o último vídeo de casa que eu tô postando aqui no vlog do Marcelinho Por quê? Eu criei um canal, o vlog do Marcelinho Imóveis Só pra postar as casas pra vocês, tá bom? Então lá eu posto vídeo de casa à venda todos os dias Todos os dias tem casa à venda de diversos valores, diversos preços, vários bairros Dá uma olhada lá, se inscreve naquele canal Se você tá interessado em morar aqui em Itaiaem e comprar casa Vai lá no vlog do Marcelinho Imóveis Vou deixar também o link do canal na descrição desse vídeo, tá bom? Vlog do Marcelinho Imóveis Se inscreve lá que esse aqui é o último vídeo de casa que eu tô postando no vlog do Marcelinho Tá bom? Aqui nesse canal eu vou postar só curiosidades Tudo que vocês precisam saber pra morar aqui Beleza? Ó pessoal, essa é a frente da casa Dá uma olhada no charme Estilo americano, ó Pois pessoal, o cara que construiu a casa Ele tá aqui, o construtor, tá? E aí eu vou falar pra ele falar um pouco da casa pra vocês Os pontos positivos Ele vai fazer uma mini entrevista aqui comigo Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Então fica até o final aí Dá uma olhada nessa casa E o rapaz vai falar aqui Vai falar um pouco sobre a construção pra vocês, tá? Aqui já é a entrada da casa Com essa cascata maravilhosa É um charme, gente, essa casa A pia, churrasqueira Uma área gourmet, né? E aqui você já tem a entrada da cozinha Olha as portas, pessoal Dá uma olhada nessa porta Cozinha, detalhe da parede Detalhe do piso Iluminação Que já seria a sala, né? Que dá Tem uma outra porta também, ó Bem arejada a casa Cheia de portas Pra área gourmet, tá vendo? Então vou pegar um ângulo legal aqui pra vocês Olha a sala Iluminação já com LED Spot Tomadas Que é o corredor Que já seria o banheiro social Olha que charme, galera Olha essa pia Tudo com iluminação Bem bonitinha a casa Nas portas, ó Vou mostrar aqui um quarto pra vocês Olha essa janela, galera Essa aqui é diferenciada, hein? Iluminação Tomada lá em cima Tomada lá em cima Porta Essa vale o valor, hein? Essa vale o preço, hein, gente? Ó Dá uma olhada nessa janela Olha como é grande essa janela, gente Aqui eu tenho todo o detalhe do piso Iluminação Pintura impecável Pintura impecável, tá, gente? Aqui nós vamos entrar na suíte Da casa Imagina você morando nessa casa Na praia Ou Vindo passar o fim de semana Temporada Aqui nós estamos num bairro Super, super, super legal É um bairro muito seguro Não dá enchente É um bairro de moradores A maioria do pessoal aqui É morador Uma ou outra casa Tem também Veraneio, né? Temporada Uma ou outra Mas aqui a maioria é morador, gente Tem escola Tem UPA Tem creche Tem mercadinho Tá muito próximo do mar Olha essa banheira, galera Que isso Imagina Você foi na praia Deu um rolê na praia Deu um rolê no centrinho Depois você chega com a sua Com a sua patroa Toma um banhão aqui na banheira Tem o chuveiro também Que é mais pra mulherada Essa banheira A mulherada adora banheira Olha que diferenciada E não são todas as casas Que tem banheira aqui não, hein, gente? Tá? Geralmente você vai pagar o valor Dessa casa aqui Ainda vai ter que pagar mais uns Mais uma bala aí Pra colocar uma banheira Então aqui já tem a banheira, tá? Vamos lá pro quintal, gente? Vou mostrar mais um pouco Você vai vendo aí o piso Eu vou mostrar mais um pouco Ali da área gourmet E vou mostrar a parte de trás Pra vocês, tá? A área gourmet já Com a pia, tá, gente? Dá uma olhada no piso Aqui tem o grafiato Aqui tem o grafiato Coberto Esporte Olha essa área gourmet Que linda A pia Olha esse detalhe, galera A tomada Tá? Churrasqueira Corredor Corredor Você já vê as janelas O detalhe Todas as janelas Tem iluminação Só que a noite Fica lindo Lindo, lindo, lindo O muro é alto Ralo E aqui a parte da lavanderia Parte da lavanderia Tá, gente? Olha o detalhe do azulejo Muro alto Tá? Aqui são duas casas, tá? Iguais Idênticas Tem essa daqui Que tá disponível Pra gente filmar Tirar foto E a do lado Onde o construtor Fez um coffee break Aqui pro pessoal Né? Então é isso, pessoal Vou fazer uma entrevistinha Básica aqui Com o construtor Pra vocês conhecerem ele Ele vai falar um pouco Sobre essa construção Pra vocês Pessoal, então Tô aqui com o Fernando Tá, pessoal? Ele é o cara Que faz essas construções Maravilhosas Esses detalhes Ele é o que pensa Em tudo aqui E ele vai falar um pouco Sobre a construção Vai falar um pouco Sobre essa casa Pra vocês Beleza? Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Fernando Eu sou um dos sócios Da F2 Construtora E essa casa Ela é um produto Bem diferente É uma casa Com vários pontos Inovadores Tanto a própria construção Como alguns detalhes De banheiro De pia de cozinha De pia da churrasqueira Enfim Tudo feito De primeiríssima qualidade Tudo que é de melhor Nós colocamos nessa casa Vem conhecer Que vale a pena Tá bom? Eu conto com vocês Tá bom, gente? Forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!